O acidente aconteceu no município de Miradouro, em Minas Gerais. O ônibus da empresa Itapemirim, que trazia passageiros para o Piauí, se chocou com outro ônibus, que vinha vazio. Treze pessoas ficaram feridas. Duas morreram. Uma delas chegou a ser levada a um hospital na cidade mineira de Muriaé. O caso está sendo investigado pela Polícia Rodoviária Federal do estado de Minas Gerais. Existem suspeitas de que o ônibus sem passageiros tenha invadido a contramão e provocado o acidente.